Olá, traders! Vamos ver quem ficou no topo da tabela de classificação da semana passada. Vamos começar com os resultados do concurso de estratégia. O primeiro lugar ficou com Blue Dragon, de Portugal, que faturou o cobiçado prêmio de 6 mil dólares. O segundo lugar, apenas quatro pontos atrás, também foi para o trader português Jorge Paula. Zara Marian, da Romênia, ficou em terceiro. Parabéns a todos! A competição esteve acirrada no concurso de negociação social, e o primeiro lugar foi para a fullback Sol Insep, da Rússia, que entrou para a nossa comunidade em maio e conquistou sua primeira vitória no concurso, assim como o Salu 786, do Paquistão, que ficou em segundo. Parabéns pelo sucesso! Agora vamos dar uma olhada na competição mais charmosa da comunidade do Cascope. A nova tarefa do Miss do Cascope já foi lançada, e o tema é compartilhar é se importar. Tudo que vocês precisam fazer é compartilhar suas experiências participando do concurso. Talvez vocês tenham feito novos amigos, melhorado o inglês, ou até mesmo aprendido sobre negociação. Seja qual for a experiência, compartilhem ao máximo nas mídias sociais, e não se esqueça de marcar com a hashtag Ducascope TV. Não percam tempo, e comecem a compartilhar para faturar 50 pontos extras. Para acompanhar os bastidores da Ducascope TV, e se manter atualizado sobre as últimas notícias, siga nossa página no Instagram. Esses foram os vencedores da semana, mas voltaremos na próxima com mais classificações e resultados dos nossos concursos. Boa sorte a todos e até mais!